Olá, tudo bem contigo? Qual o valor de 2 menos 2 vezes 3 mais 3? É uma questão de expressão numérica. Temos que fazer primeiro essa multiplicação de 2 vezes 3, que dá 6. Agora, o que nós vamos fazer? O que vier primeiro? O que está vindo primeiro aqui? Essa subtração. De 2, você tira 6, fica uma dívida de 4. Conserva o sinal aqui do menos 6, porque ele é o valor maior. 6 menos 2 vai dar menos 4. Agora, nós vamos colocar o 5 novamente aqui. Nós vamos fazer essa parte final. O valor 5 é maior do que o valor 4. O valor 5 à esquerda dele, nós temos positivo. Já sabemos que vai dar algo positivo. 5 menos 4 vai dar um total de 1. Portanto, ficou a letra B. Gente, é importante para nós deixar aquele like todo especial. Ver aí se está ativado todas as notificações. Deus te ama e tem um projeto todo especial na sua vida.